Hoje, eu preparei uma série de glúteos para você fazer em casa, com o preso do próprio corpo, ok? Exercício número 1, glúteo ponte, forçando duas vezes lá em cima, eleva o quadril, 1, 2, voltou. Contrai bem o glúteo, tá? Bastante força no glúteo. Desceu, 1, 2. Você vai fazer 3 séries de 15 repetições, descansando 30 segundos entre as séries. Ok? Agora, nós vamos para o segundo exercício. Vai ficar na posição de 4 apoios, sobe a perna a 90 graus, vira para fora e desce. Subiu, virou, desvirou, desceu. Nós vamos fazer 3 séries de 15 repetições, faz uma perna, faz a outra, descansa 30 segundos, certo? Agora, nós vamos para o terceiro exercício. Presta atenção. Você vai dar um chute no alto e voltou, tipo um coice. Chute, voltou. Duas vezes 20 com cada perna, uma perna, uma perna descansa, uma perna, outra perna descansa, ok? Agora, o quarto exercício e último. Você vai levar a perna a 90 graus em cima e uma abertura para o lado. Um para cima e um para o lado, tá? Três vezes 15, uma perna, uma perna, 30 segundos e assim por diante. Bom treino e aproveite bastante. Tchau, tchau. Obrigado.